Mudou. Mudou. É, agora é dança com capoeira, cara. Eu acho que o mais difícil, assim, o que é mais complicado é você conviver em grupo e você tem que respeitar o limite de cada um. Eu acho que é isso. Aprende com os capoeiristas e eu acho que vice-versa, né? Tem uma troca. E a gente acaba ganhando, na verdade. Tem uma coisa também que eu acho que é bastante visível quando nós estamos em cena, parece que quem é dançarina é capoeirista e vice-versa. Pelo caso, o mestre de Gelon, ele tem essa mobilidade de resclar essas duas coisas e parece um corpo só, uma coisa só. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto